Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Agibank, o antigo cartão AgiPlan. Eu recebi o cartão da Agibank, né? Eu vejo esse envelopinho aqui, já fizemos um vídeo 1 falando do Agibank e agora eu vou falar para vocês como entrar na conta pelo site, você pode acessar pelo aplicativo, também pelo site. Tendo o cartão Agibank, você vai desbloquear ele e ter a funcionalidade no débito e no crédito um cartão internacional da bandeira Mastercard com parceria Sirius. Você pode fazer várias coisas com o cartão da Agibank e eu vou explicar para vocês aqui no vídeo agora. E agora eu vou falar para vocês com o segundo vídeo, tendo o cartão em mãos, né? O cartão da Agibank é internacional com a bandeira Sirius. Com esse cartão você pode fazer saque nos caixas 24 horas e também nas lotéricas, tá? Então, vem escrito aqui também atrás do envelope que a gente recebe do Agibank, tá bom? Vamos ver então o cartão, quais são as funcionalidades. Por ser um cartão internacional da Mastercard, então você vai participar do programa Mastercard Surpreenda. Você pode comprar em sites e também em lojas físicas no Brasil e fora do Brasil. Você pode fazer parcelamento com o cartão em quantas vezes o lojista fizer, tá? Com juros ou sem juros dependendo do lojista, tá? No site é a mesma coisa, tá bom? Para acessar o site você vai entrar com o seu CPF e a senha que você criou pelo aplicativo. E aí vai aparecer essa tela que eu estou mostrando no vídeo. Vocês viram lá meu dinheiro, meu limite, né? Saldo, tá bom? Conta, investimento, cartões. Conta, você vai ter movimentação, pagar a conta, fazer a transferência, agendamento, saque em lotérica, depósito via boleto e informe de rendimentos. Ficando em investimentos, você vai ver aí CDB para um mês, CDB seis meses, o limite mínimo, mil reais para todos eles. Clicando em cartões, você vai ver lá função múltiplo digital, bloqueio temporário, posso clicar aqui em solicitar e alterar as tarifas do cartão. Vamos fechar a tela do vídeo. Manutenção da conta é isento, tá? Conta, conta, depósito. Então, dois saques nos caixas, dois saques nos caixas 24 horas é grátis. Após isso, você vai pagar R$ 6,49 por saque extra, tá? Saque em lotérica, também dois saques grátis. E após isso, dois saques em lotérica, dois é grátis. E após isso, extra R$ 2,90. Transferências TED, quatro TEDs grátis. Após isso, R$ 1,90. Pagamento de boletos, quatro. Após isso, R$ 2,99 para cada um, tá? Mensalidade do cartão múltiplo isento por um ano. E após um ano, R$ 12,99, caso você não se enquadre no perfil do pacote do Agibank. Que eu vou mostrar para vocês como que fica isento da tarifa do cartão também. Segunda via do cartão R$ 9,90. Boletos de concessionárias em impostos ilimitados, tá? QR Code ilimitado, tá bom? Vamos ver então como que a gente vai ficar isento do cartão do Agibank. Vamos fechar a tela do vídeo e acompanha comigo na tela. Anuidade do primeiro ano é isenta para os cartões solicitados pelo aplicativo. Para continuar com anuidade isenta após o primeiro ano, você precisa ter um uso do cartão 50% do limite no mês. Então, você tem que usar 50% do limite do cartão mínimo no mês. ou a fatura igual ou maior que R$ 500,00. Ou ainda, um investimento mínimo de R$ 5.000,00. Ou saldo médio, depósito à vista, mensal de R$ 1.000,00. Ou possui crédito, salário ou domicílio bancário Agibank. Se você tem R$ 1.000,00 de limite e você gasta R$ 500,00 por mês, fica livre da anuidade. Investimento de R$ 5.000,00, tranquilo também, dá para muitos ficarem livres da anuidade. Se você enviar o salário seu para o Agibank, fica livre da anuidade. Ao meu ver, é uma conta digital que veio para o mercado para disputar com as demais contas digitais. Então, o meu ponto de vista é uma conta digital com outras contas digitais que nós já falamos aqui no canal e que você tem que pensar direitinho se vale a pena ou não para você. Eu fiz a minha, testei, funcionou direitinho, fiz meu saque na lotérmica com o cartão Agibank, falei um código e fui lá e saquei meu dinheiro. Agora, você precisa saber se vale a pena ou não para você essa conta. É você quem decidir se vale a pena ou não. Não sou eu, não são outras pessoas que vão falar para você, porque só você sabe da sua situação. Se você não usar os limites que ela dá, você vai ter uma conta isenta de tarifa. E se você usar o cartão de crédito deles e fazer o que eu falei aqui, você pode ficar isento de tarifa também. Tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao cartão e conta corrente vídeo 2 Agibank Internacional. O abraço de hoje vai para o pessoal de Santana do Parnaíba. Pessoal pedindo um abraço, estou mandando para vocês aí. Cidade maravilhosa, estou vendo a imagem de Santana do Parnaíba aqui. Muito legal, Pirapora do Bom Jesus, um grande abraço para vocês também. Cajamar, Açaiguana, Açaiguama, Açaiguama, que está localizado aí próximo a Santana do Parnaíba. Barueri, Osasco, Cajamar, já falei para vocês. Que beleza! Pessoal, aí assiste o nosso canal, acompanha da gente. Sejam muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!